E em nenhum outro há salvação. Décima oitava consciência cristã. E em nenhum outro há salvação. Campina Grande, na Paraíba, vai sediar de 4 a 9 de fevereiro de 2016, no Parque do Povo, um dos principais eventos da Agenda Evangélica Brasileira. Décima oitava consciência cristã. Plenárias, seminários e painéis com expoentes da fé cristã no Brasil e no mundo. Eu quero lhe pedir permissão para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos em uma conversa particular. E a pergunta é esta. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta. Porque ela não é tão simples e nem é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991 eu estive na África do Sul. Visitando a missão com a Cisabanto. E uma pessoa que me acompanhava fez uma pergunta a uma esposa de um dos missionários da missão. Perguntou assim. A senhora é submissa ao seu marido? E a mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim. Eu posso lhe garantir que meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele. Esta pergunta não tem que ser feita a mim. Tem que ser feita a ele. E eu achei magnífica a resposta. Então vou mudar a minha pergunta. Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim. Mamãe é uma mulher ditosa, feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito. Seus pais podem dizer isso a seu respeito. Seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito. Seus colegas de escola podem dizer isso a seu respeito. Seus vizinhos, seus parentes podem dizer isso a seu respeito. É bem provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração. Talvez você tenha argumento assim. O pastor está me fazendo essas perguntas porque ele não conhece a minha vida. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você tenha argumento assim. Mas será que dá para ser feliz no mundo de hoje? Com tanta violência? Com tanta corrupção? Com tanta maldade? Com tanta desigualdade social? Será que dá para ser feliz? Quando eu penso nisso, eu me lembro que Paulo escreveu essas palavras. Não hospedado num hotel cinco estrelas em Roma. Ele escreve essas palavras dentro de uma prisão. Algemado, no corredor da morte. Nos portais do martírio. Com os pés na sepultura e com a cabeça debaixo da espada de Roma. E ele escreve dizendo assim. Alegraivos sempre no Senhor. Outra vez digo. Alegraivos. E ele nos mostra três verdades aqui. Primeiro. A alegria não é uma opção. É um mandamento. A alegria aqui não é substantivo. É verbo. E verbo no imperativo. Não ser uma pessoa alegre é um pecado. De desobediência a uma ordem expressa de Deus. Mas Paulo diz assim. Alegraivos sempre. Eu vou lhe fazer uma perguntinha básica. Você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também. Ou só lá em casa que fica? De vez em quando alguém fica doente na sua família também. Ou só na minha casa que fica? Quando Paulo diz. Alegraivos sempre. O que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão. Além de ser imperativa. É ultra circunstancial. Estar alegre quando está tudo bem. Até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz. Apesar dos problemas e lutas da vida. A alegria do cristão não é apenas a ausência de coisas ruins. A alegria do cristão não é apenas a presença de coisas boas. A alegria do cristão não é um sentimento. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Quem tem Jesus é uma pessoa feliz. Quem não tem Jesus não é uma pessoa feliz. Por isso Paulo diz que alegraivos sempre no Senhor. A nossa alegria é imperativa. É ultra circunstancial. E é também cristocêntrica. A grande pergunta é o que está acontecendo. E eu não tenho dúvidas de que tem muita gente. Cuja alegria está sendo roubada e saqueada. E a pergunta é por quem? Quais são esses ladrões da alegria? Quais são esses ladrões que estão saqueando a sua alma? Esfoliando a sua mente? Roubando a sua vida? E tirando de você a sua alegria? Confira comigo quais são esses ladrões. O primeiro ladrão está aí no capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim. Meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Presta atenção. As coisas que nos aconteceram. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem porquê? Porque as circunstâncias acontecem com você. Querendo você ou não. Gostando você ou não. Planejando você ou não. Elas acontecem ao arrepio da sua vontade. A revelia do seu querer. Elas chegam de súbito. Sem mandar telegrama. Sem mandar aviso prévio. E põe a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave. É uma doença crônica. É um divórcio doloroso. É uma perda financeira radical. É um luto traumático. É uma circunstância que chega e se instala na sua vida subitamente. E perturba a sua alma. E se você não tiver cuidado. Rouba a sua alegria. Quando o apóstolo Paulo diz para nós. Eu quero que vocês saibam. Que as coisas que me aconteceram. Tenham se contribuído para o progresso do evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo. Que coisas foram essas Paulo. Que roubaram a sua alegria. E talvez ele pudesse fazer um resumo para nós. Eu diria assim. Olha eu fui perseguido em Damasco. Eu fui rejeitado em Jerusalém. Eu fui esquecido em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra. Eu fui preso e açoitado em Filipos. Eu fui escorraçado em Tessalônica. Eu fui enxotado de Bereia. Eu fui chamado de Tagarela em Atenas. Eu fui chamado de Impostor em Corinto. Eu enfrentei feras em Éfeso. Eu fui preso em Jerusalém. Eu fui acusado em Cesareia. Eu enfrentei um naufrágio para Roma. Eu fui picado por uma cobra em Malta. Eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam. Que as coisas que me aconteceram. Tenham se contribuído para o progresso do evangelho. Esse homem não crê em acaso. Esse homem não crê em sorte. Esse homem não crê em determinismo. Esse homem não tem medo de feitiço. Esse homem não tem medo de sexta-feira 13. Esse homem não tem medo de olho gordo. Esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Olhe para a sua vida na perspectiva da providência e da soberania de Deus. Para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Ele registra em Filipenses capítulo 1. Porque ele estava preso. A igreja foi mais encorajada a pregar. Ray Stedman de saudosa memória. Tem um método eficaz de crescimento da igreja. Eu pessoalmente não gosto dele. Ele diz, você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso. Diz ele, ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Bem como os demais. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda seleta do imperador. Dezesseis mil soldados de escola, de elite. Gente que trafegava pelos corredores do palácio. Gente que tinha influência política no império. Dois anos Paulo ficou preso. E um soldado agemado com ele, três turnos por dia. O que Paulo fazia? Evangelho neles. Evangelho neles. Evangelho neles. Depois de dois anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve Filipenses 4, 22. Os santos vos saúdam. Especialmente os da casa de César. Nero não sabia. Mas Deus o havia constituído em presidente das mistões estrangeiras do império. Porque colocou lá dentro do palácio, o maior pregador do cristianismo. E colocou diante dele o seu auditório. Porque Paulo estava preso. Ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Ele começou a escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. As cartas da primeira prisão. Se Paulo estivesse solto. Talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está à deriva. Que a sua vida está de ponta cabeça. Na verdade é a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. A sua vida está de ponta cabeça.